Dando continuidade, então, nós iniciamos na sexta-feira passada uma conversa sobre assistência de enfermagem, as pessoas com estoma intestinal. E hoje, dando continuidade, nós vamos estar falando sobre o estoma urinário, a urostomia. Para quem não assistiu, sexta-feira passada, eu sou enfermeira, estoma terapeuta pela PUC de Curitiba. E atuo em consultório de enfermagem nas três áreas de abrangência da estomoterapia e também como teleconsultora no Telesaúde de Mato Grosso do Sul, do estado. Novamente, declaro que não havia nenhum conflito de interesse nessa apresentação. As fotos foram adquiridas pela internet. E os produtos, as imagens de produtos, são provenientes de cópia da internet. Então, não há nenhuma intenção aqui de comercialização ou propaganda de um produto. Essas são as principais referências, né? Aqui é a primeira edição da assistência em estomoterapia, que nós apresentamos. Aqui é a segunda edição, de 2015. E também tem esse material aqui, estomoterapia em foco. Além dos artigos que foram utilizados, eles estão disponíveis à referência, então, para poder ser consultado. Então, vamos lá. É estomias urinárias, né? O que vem a ser uma estomia urinária? Nós temos, então, uma exteriorização dos condutos urinários, quando, por alguma razão, não é possível ter a eliminação pelos condutos fisiológicos. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando o sistema renal, né? Desde o rim, a pelve renal, os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? A principal causa das estomias urinárias são os tumores ou as más formações congênitas, né? Ou trauma também é uma situação comum, né? Como essa exteriorização desse conduto urinário, ela é um desvio, né? Então, também conhecido como derivação urinária. Por quê? Vai estar proporcionando, então, uma drenagem de urina fora dos condutos naturais. Então, vai estar sendo exteriorizado, né? E aí, a gente vai ver quais são os tipos, tá? Então, nós temos as derivações urinárias, né? No caso, esse paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico com a finalidade de desviar ou reencaminhar o trajeto de urina do seu percurso normal, né? Sendo a principal causa uma obstrução. E o porquê da importância dessa derivação urinária, né? Então, o objetivo maior é a gente estar preservando a função renal desse paciente. Então, mantendo a funcionalidade de forma que eu não tenha um aumento de pressão, seja na pelve renal, seja na bexiga ou seja nos condutos, né? E isso esteja acarretando uma complicação maior, uma deterioração renal, tá? Essas derivações urinárias, a gente pode, podem ocorrer através de catéteres. No caso, a gente pode ter uma cistostomia, é uma estomia urinária. Lembrando que aí o catéter vai estar posicionado diretamente na bexiga. Eu posso ter uma nefrostomia, do qual o catéter vai estar posicionado lá na pelve renal, né? Eu posso ter uma derivação incontinente, ou seja, o paciente não tem controle da eliminação. Então, conforme essa urina for sendo produzida, eu vou ter essa exteriorização, tá? Desse débito urinário. Através do quê? A forma mais comum é, através da realização de condutos intestinais, nós já vamos estar vendo, tá? Por imagem, realizando uma estomia, então, na parede abdominal, né? Do qual vai estar exteriorizando, né? Essa eliminação, esse efluente. Essa derivação urinária, ela também pode ser continente. Ou seja, no caso onde eu tenho uma cistectomia radical, né? Então, a remoção dessa bexiga. E eu tenho uma confecção de um reservatório, de um novo reservatório, para estar condicionando essa urina formada, né? E aí, por conta desse estoma, através desse estoma exteriorizado, tá? É feito o cateterismo intermitente. Então, a recomendação é que seja feita o cateterismo intermitente limpo, né? Técnica limpa, limpa para ocorrer o esvaziamento, tá? Então, essa derivação urinária continente, a gente não vai estar discutindo ela hoje. Nós vamos estar discutindo as incontinentes e vou estar apresentando para vocês a por cateter, ok? Então, aqui uma imagem, então, de uma cistostomia, né? A localização é suprapúbica. Aqui, no caso, a gente tem uma complicação, né? Um granuloma. Os cuidados da cisto, eles são semelhantes aos indicados para cateter urinária. Então, esse paciente com essa sonda Foley, ele vai estar conectado a um sistema coletor, né? Do qual vai ser drenado essa diurese. E aí, mantém os cuidados de esvaziamento, de não ter tração dessa sonda. A higiene diária, né? Tanto do estômago, quanto ao redor do cateter, para estar evitando, então, as incrustações, né? E estar observando aí a umidade, o extravasamento, perestomal, a fixação dessa sonda, tá? Com o objetivo de estar evitando tração, tá? De como que a gente não tenha aí uma perda acidental e ocorra o fechamento aqui do entróito, tá? Então, essa vem a ser a cisto, uma estomia urinária. A nefrostomia, né? Onde o cateter, ele é posicionado aqui, ó, na pelve renal. Então, essa urina recém-formada, ela já é drenada. Aqui tem uma sonda Foley, do qual vai estar conectada também a um sistema coletor, né? Então, os cuidados aí com a bolsa, com a fixação, com essa higiene diária também é importante. E a gente precisa estar orientando a família também. Nós podemos ter também a estomia urinária, chamada vesicostomia, porque o que está sendo exteriorizado é o segmento vesical, é a bexiga externamente. Então, é um estoma urinário incontinente, com perda contínua, comum no recém-nascido, né? Nas crianças menores, né? Geralmente, como que está esse estoma? Geralmente, ele é plano ou retraído, tá? Pode estar posicionado, ó, é mais comum acima da síntese pública, tá? Se for um bebê, ele pode estar fazendo uso da fralda, né? Normalmente, os cuidados aqui com a pele, de higiene, de usar uma barreira protetora, tá? Nessa pele. Agora, também pode ser utilizado uma bolsa coletora, tá? Como o estoma é plano ou retraído, a recomendação é que a base adesiva seja convexa e seja associado, aí, também, o cinto, pra estar protegendo essa pele, tá? Algumas vesicostomias, elas são produzidas de forma continente, tá? Quer dizer, o paciente, ele tem o controle do esvaziamento através do cateterismo, tá? Programado, daí. Aí, aqui, ó, a forma mais comum e que a gente vai estar discutindo os cuidados, que é a derivação urinária incontinente, tá? Então, veja bem, esse paciente, ele passou por uma sistectomia radical com causa provável de tumoração maligna, então, removeu-se, né? Houve a ressecção total da bexiga. E esse procedimento cirúrgico, ó, o médico vai estar pegando um segmento do intestino, aqui o segmento ileal, tá? Que é o mais comumente realizado, tá? Do qual ele não vai ter relação com o restante do intestino, tá? Aí, aqui, ó, o uretero, ambos os ureteres, eles vão estar sendo feito uma anastomose com esse segmento intestinal, esse segmento ileal, tá? Com conduta ileal. E aí, essa região aqui do estoma vai ser exteriorizada no abdômen. Então, o ideal é que a gente tenha essa inversão dessa porção, desse segmento, dois a três centímetros do nível da pele, para que a gente possa estar adaptando uma boa bolsa coletora, tá? E evitando aí extravasamento peri-estomal, tá? Então, assim, pode, nessa técnica, que é também conhecida como técnica cirúrgica de Bricker, pode ser utilizado outro segmento intestinal. Entretanto, o mais comum é o conduto ileal, tá? Por produzir menos buco e ser menos propenso, então, a complicações como a estenose, tá? Lembrando que esse segmento intestinal aqui, ele não está funcionando como reservatório. Ele é apenas um conduto, tá? Do qual vai estar encaminhando essa urina produzida externamente através do estoma ileal, ok? Então, vamos lá. Outra opção de derivação urinária incontinente é a ureterostomia. Porque eu vou estar à extremidade do ureter, é que vai estar exteriorizada no abdômen do paciente. Qual que é o inconveniente, né? O paciente ter dois estomas, né? Cada ureter vai estar drenando um. E ele tem muita complicação. Tem alta incidência de estenose, que é o estreitamento. E aí, eu não tenho a eliminação dessa urina, o que pode levar a infecções, pielonefrite, o aumento da pressão aqui da pelve renal e complicações maiores, levando a uma deterioração da renal, tá? Ele é mais indicado em tratamento paliativo, em situação de câncer avançado, né? Ou em crianças, como uma derivação intermediária, tá? Para um processo depois modificado, tá? Porque ele é uma cirurgia mais simples. Então, fica reservado mais para essas situações de paliação ou numa situação do qual outro plano cirúrgico, outra intervenção está sendo prevista a ser realizada e essa situação ser modificada, então, tá? Porque interfere bastante com a condição de vida do paciente ter aí duas bolsas coletoras no abdômen, ok? Além da alta incidência de estenose. Outra situação, a gente pode ter uma derivação urinária efecal, tá? Em que situação que é realizada essa derivação, que é intestinal e urinária? Quando eu tenho aqui, ó, uma situação de tumor pélvico avançado, tá? Então, é feita uma excenteração pélvica total, tá? Então, é removido, né? Todo o intestino delgado, toda a bexiga, enfim. Vocês estão vendo aqui a imagem, tá? Somente do intestino grosso. O implante, então, a anastomose dos ureteres aqui na região de seco. E aí, a gente vai ter a via proximal com o conteúdo fecal e a abertura aqui distal, segmento distal com a eliminação, então, de urina, tá? Então, é um estômago confeccionado em alça, ok? Com as duas saídas. Então, é bem impactante para o paciente. E aí, a gente vai estar observando quais são esses cuidados desse equipamento, né? Porque ele é um paciente, como a coleta são de dois efluentes, tanto fezes quanto urina, ele é mais vulnerável à dermatite fúngica, tá? Então, é um paciente com a bolsa coletora com uma durabilidade menor, né? E uma vulnerabilidade maior para complicações. Esse paciente precisa estar muito bem orientado do que ser esperado da sua pele, né? No sentido que é padrão de normalidade para que, em uma situação adversa, ele identifique precocemente e busque o atendimento do profissional para que a gente esteja aí atuando com os equipamentos adjuvantes ou readequando um equipamento coletor, ok? Então, vamos lá. O que nós temos, então, de cuidados? Então, aqui é um paciente em pós-operatório, né? Aqui a gente mantém esse paciente em POI, ele vai permanecer por uns dias usando a sonda de PICTEU. E essa sonda, ele vai estar mantendo esses condutos pérvios, tá? Para fluir a urina e depois eles vão ser removidos, né? Então, esse paciente, ele vai precisar de adaptação, de uma colocação do equipamento, né? E as orientações em relação à avaliação do estoma e pele perestomal são as mesmas do estoma intestinal. Eu preciso ter um estoma de coloração vermelho a rosa, eu preciso ter uma umidade, eu preciso ter, no caso dessa derivação urinária incontinente, né? Com conduto ileal ou cirurgia de Bricker, né? Ter uma protusão para ter uma melhor coleta do fluido, tá? Então, tudo isso eu preciso estar observando. Como que estão esses pontos, se eu não estou tendo aí um descolamento, né? Um desabamento, um sangramento, tá? Então, eu preciso estar monitorando. E aí, nós precisamos o quê? Estar avaliando o equipamento que está acoplado. As orientações também seguem as mesmas da estomia intestinal. É necessário que a gente use uma régua de medição. Aqui a gente observa, então, a régua acoplada nesse estoma, medindo, então, 38 milímetros. Lembram da unidade de medição? É sempre em milímetros, ok? E ele deve estar bem ajustado ao estoma, né? Para que esse recorte seja bem justo. Aqui, ó, a recomendação é que, no máximo, eu possa estar passando 3 milímetros do diâmetro. Aqui a gente percebe, ó, uma folga mínima, tá? Então, que essa folga não ultrapasse 3 milímetros. Então, a recomendação é que o recorte, para que a gente evite complicações, é que ele seja bem ajustável ao estoma, tá? Então, demarcamos, identificamos, então, no equipamento, né? Que vem demarcado, ó, tá vendo? O recorte mínimo, 25 milímetro, né? Aí a gente tem aqui, esse daqui, até 54 milímetro, né? Então, veja bem, nós fizemos a mensuração, nós vamos estar aqui demarcando na base adesiva, né? Aqui só demonstrando a demarcação com caneta. Está realizando o recorte aqui no pontilhado, tá? É muito importante que a gente observe se não formou nenhuma rebarba, tá? Durante o recorte. Então, que a gente possa moldar, né, com o dedo aqui, tá? Para que fique liso, tá? Então, essa região aqui, ó, observe a formação de rebarbas, tá? Que pode estar machucando, no caso, se a gente não tiver uma tesoura com bom corte, né? Depois pode estar lesionando aqui esse estoma. Lembrando que no pós-operatório ele vai estar com os catéteres aqui, tá? Esse catéter, ele deve ser acondicionado dentro do equipamento. E aqui, então, demonstrando a instalação com o catéter dentro do equipamento coletor, ok? Então, todo cuidado na instalação, né? Então, o que a gente vai ter aqui visualmente, né? Então, aqui, né, a urostomia, né? Realizada pelo conduto ileal. Aqui, um equipamento transparente, né? A gente vai observar aqui que é um sistema de uma peça. E aqui vai diferenciar o equipamento intestinal do urinário, o sistema de drenagem, tá? Nós temos a diferenciação do sistema de drenagem. Aí, conforme a empresa, vocês observem aqui, ó, formas diferentes de apresentação, com tampinha, com sistema de valvulado, aqui recolhendo, né, essa válvula, tá? Então, aqui demonstrando, né, o equipamento instalado e aqui a eliminação, ó. Vejam bem, o paciente sentado ao vaso fazendo esvaziamento. A recomendação segue-se, do enchimento, segue-se também a mesma recomendação intestinal, tá? Então, eu posso ter o enchimento até no máximo, pela metade. Recomenda-se esvaziar para não haver o risco, então, do descolamento. E aí, eu ter esse paciente exposto, né, molhado com o seu equipamento descolado, tá? Aqui um equipamento também, ó, com base de resina transparente, aqui o resíduo, né? E aqui a gente observa uma situação noturna, né? Para que esse paciente não tenha que, tenha uma melhor qualidade de sono e não tenha que estar levantando, né, a gente acopla a bolsa coletora, tá? À noite. Nós vamos ver lá nos equipamentos adjuvantes que nós temos também a bolsa coletora de perna, né? Digamos, esse paciente vai sair ou ele não, esse, o ambiente não permite, não vai ter acesso a um esvaziamento, ele pode estar usando uma bolsa, então, coletora de perna. E aqui a gente, né, à noite, né, fala uma bolsa coletora de cama, né? Ou um sistema coletor, tá? Então, adapta. Existem também disponíveis conexões tubulares que ampliam, então, o comprimento do sistema para que o paciente tenha aí uma melhor movimentação, tá? Que também pode ser utilizado, ok? Então, nós falamos do esvaziamento, né, do período noturno. Aqui o conceito é o mesmo, tá? Lembra, equipamento coletor, a gente está falando de bolsa, mas é base adesiva. Lembrando que a bolsa coletora, ela pode ser de uma peça ou de duas peças. Claro que se for duas peças, vai ter separadamente, então, a base adesiva. Então, a base adesiva, quando a gente está se referindo a ela, é o que vai estar aderindo, o que vai estar entrando em contato com a pele do paciente. E aí, os adjuvantes, a gente vai estar focando, então, nos adjuvantes para derivação, então, urinária. Então, é tudo que auxilia, tanto para utilizar, quanto para manter, então, uma maior durabilidade, né, desses equipamentos coletores. Novamente, falando da portaria, né, ministerial, a portaria número 400, que ela prevê o acesso, então, a esses equipamentos de forma gratuita, tanto os equipamentos para coleta intestinal, quanto para coleta urinária e os seus adjuvantes. Na saúde suplementar, também, há uma resolução normativa, tá? E aí, regulamentando essa questão da dispensação pela saúde suplementar, como obrigatoriedade, tá? De disponibilizar ao paciente, então, com outro convênio. Aqui, os equipamentos também. Então, vamos lá. O equipamento de uma peça, lembra que a gente viu na estomia intestinal? Quando eu tenho uma peça, significa que a base adesiva, né, ela vai estar o quê? Acoplada, né, totalmente inserida na bolsa coletora, incorporada à bolsa coletora. Então, lembrando que ela pode ser, a resina dela, a base pode ser plana ou convexa, tá? Então, aqui a gente tem, né, aqui uma marca, outra marca de convexidade, tá? As bolsas também podem estar na apresentação de transparente ou opaca, tá? Podem estar presente o adesivo microcoroso, tá? Então, aqui também há a resina e aqui eu tenho o adesivo microcoroso, ok? O que vai diferenciar da bolsa de estomia intestinal? O sistema de esvaziamento, ó, tá? Então, o sistema de esvaziamento valvulado aqui, ó, com diferentes, com variações, né, conforme a marca trabalhada. Então, é importante que o profissional, o enfermeiro que esteja trabalhando aí na linha de frente, ele tenha esse manuseio, ele saiba manusear, tá? O dispositivo, né, pra estar orientando esse paciente como que ele vai estar manuseando. Outra coisa importante é que as bolsas, elas possuem válvula antirrefluxo. Então, o que significa que essa urina aqui, né, ela sendo eliminada na bolsa coletora, né, se eu pegar essa bolsa e virar ela de ponta cabeça, essa urina não retorna, não reflui aqui pra região peristomal, tá? E aí a gente vai ter equipamentos recortáveis e os pacientes, os não recortáveis, né, que já vem já na abertura do estômago, ok? Falamos da válvula. E também esses equipamentos, na sua composição do plástico também, ele vem o sistema anti-odor, tá? Pra reduzir, então, essa questão do odor da urina. Aqui os equipamentos, então, de duas peças, onde nós temos a base adesiva de resina sintética, que também pode vir na apresentação plana ou convexa, com ou sem adesivo microcoroso, e ela vem o quê? Ela está separada da sua bolsa coletora. Lembrando que a forma de acoplamento, elas são diferentes conforme a empresa, tá? Aqui, ó, se vocês observarem, a base adesiva é a mesma base adesiva dos estomas intestinais. O que vai diferenciar o sistema coletor é a bolsa coletora, tá? Que aí eu não vou ter... Aqui eu vou ter o sistema valvulado, não vou ter aquele sistema com clup, tá? Fechado, ok? Mesma coisa, lembra das flanges, do aro e das linguetas, tá? Terminologia é a mesma, tá? Então, aqui a gente tem as linguetas pra colocação do cinto. Nesse caso aqui, o cinto vai ser acoplado à base adesiva, que vai estar em contato com a pele do paciente peristomal, né? A gente tem também a opção, né? Da lingueta na bolsa coletora, tá? E aqui, essa lingueta aqui a mais é pra facilitar a remoção da bolsa da base adesiva, tá? Então, aqui também, né? E aqui, ó, nesse sistema, a lingueta fica na bolsa, ok? Lembra? Aí, a importância da prática, de estar manuseando esses equipamentos e estar realizando esse acoplamento, né? De bolsa na base adesiva, saber tanto fazer o fechamento, o acoplamento, né? De forma adequada, né? Quanto a sua remoção, tá? E aqui, o sistema de esvaziamento. Então, o que a bolsa coletora da derivação urinária vai ter de diferente? Então, a abertura distal, né? E também a questão da válvula antirrefluxo dentro dela, né? E também a questão da desodorização, né? Presente aí na composição do plástico, tá? Lembrando também que essa questão do adesivo, como nós falamos, né? Ou totalmente de resina ou com adesivo microporoso, né? E aqui, o material também pode divergir, né? De uma empresa para outra, né? O que vai em contato com a pele do paciente. Aí, lembrando da importância de manter esses sistemas bem secos, livres de umidade, né? Para que a gente não tenha aí o desenvolvimento de dermatite fúngica, tá? Que é o mais comum. Os adjuvantes, né? Que nós temos, então, o guia de mensuração, as resinas sintéticas na apresentação de placa, de anel convexo, de anel plano, né? Em bastão. Ou a gente pode ter a apresentação em pó, resina sintética, então, em pó, resina sintética em pasta. Lembrando aqui que eu não trouxe todas as opções de fornecedores, tá? E aí, aqui, a gente tem um spray para remoção de adesivo, né? Que vale a pena ir em um paciente com a pele bastante fragilizada, né? Pode ser bastante adequado na hora da remoção. Aqui, mais equipamentos. O que a gente tem aqui, ó, que nós não tínhamos disponível de adjuvante lá na estomia intestinal, né? São as bolsas coletoras. Então, bolsa coletora de perna. Vai ser necessário, então, o cinto para a perna, para poder ajustar bem a perna do paciente, tá? Existem equipamentos que você vai adquirir separadamente ou você pode estar, já no processo de especificação, estar colocando a bolsa de perna com o cinto ajustável, né? Aqui que eu falei para vocês, a conexão para alongar a extensão, o cinto, né? Principalmente ou, né, para proporcionar uma maior segurança por paciente ou também, quando eu for utilizar uma base adesiva convexa, a gente vai ter que estar associando aí o uso do cinto. Aqui é uma conexão tubo, né? Para favorecer, então, o acoplamento lá da bolsa coletora com a extremidade aqui da bolsa de perna ou a bolsa coletora de cama, né? Os polímeros, né, de acrílico ou de silicone, né? São as barreiras protetoras e também a apresentação de creme barreira, né? Quando eu tenho aí uma situação de necessidade de também hidratação dessa pele por estar bastante ressecada. Lembra que nem todos os cremes a gente pode estar utilizando porque ele pode diminuir a adesividade aí do sistema a pele, tá? Então, observem esses detalhes aí quando entrarem em contato com os equipamentos adjuvantes. Busquem essa informação. Então, depois, você não vai aderir à base adesiva. Então, que tipo de complicações que nós podemos ter, né? Nas derivações urinárias incontinentes. Lembra a cirurgia de Bricker? Então, a gente pode ter o descolamento mucocutâneo. Já vamos ver a imagem dele. A retração da histomia, então, no pós-operatório imediato. Mais tardio. A estenose, né? O paciente vai ter queixa de dor e ele passa a ter processo de infecção urinária, né? Então, lembra que a gente falou da ureterostomia? Por que ela não tem sido realizada, né? Com mais frequência? Justamente por conta da alta incidência dessa complicação. Porque aí, se eu não tenho uma permeabilidade, a gente vai ter uma hidronefrose, eu posso levar a uma perda da função renal, infecções altas, né? Cálculos também. Prolapso pode vir a ocorrer, tá? Daquele segmento. A hérnia também, né? Então, quando utiliza-se dos condutos iliais. E as dermatites? Dermatite irritativa, alérgica ou por infecção. Lembrando que na derivação urinária, a gente espera mais infecção por fungo, né? Infecção por candidíase. Mas pode estar presente também a foliculite. Varizes, peristomia. E uma situação que só é presente na urostomia, que é a impregnação de cristais de fosfato. Nós vamos ver uma imagem já já. Vamos lá. Aí, aqui, ó. E as derivações urinárias continentes? Lembra que a gente falou dela? No caso da derivação urinária continente, o paciente vai estar fazendo o cateterismo intermitente, tá? Na técnica limpa. Que tipo de complicação a gente vai esperar? A complicação maior, a gente tem que estar lembrando o seguinte, que é uma cirurgia de grande porte, do qual foi construído um reservatório de urina. Lembrando que essa construção tentou trazer ao máximo a similaridade da bexiga, desculpa aí, o enrolar da língua. E a gente também teve o quê? Uma situação de anastomose dos ureteres, né? Para ter uma estomia continente. Então, as complicações estão precoces, estão relacionadas ao ato cirúrgico. Então, o vazamento dessa urina lá na inserção, né? Uretero intestinal. A gente pode ter um processo isquêmico, uma evolução para necrose e uma estenose aí desse conduto que foi exteriorizado, tá? E aí, as tardias também. A lilitíase, litíase, desculpa, os cálculos, né? A dificuldade com cateterismo, né? E aí, a estenose vem a contribuir com essa dificuldade. Essa derivação deixar de ser continente e passar a ser incontinente. Esse paciente ter perda diurna e noturna. E aí, o desenvolvimento de infecções também, tá? Então, observando aqui, o descolamento é quando a gente tem essa separação mucoputânea, né? Da pele do estômago, tá? Então, esse descolamento aqui, ele precisa ser tratado. É comum? Em que tipo de paciente que vai estar ocorrendo essa complicação? Quando eu tenho um paciente comprometido clinicamente, por que tipo de situação? Pacientes desnutridos, pacientes com comorbidades, ou eu tenho uma situação de recidiva da malignidade, ou esse paciente tá em uso de quimioterapia, tá em uso de corticoide, tá? E aí, essa situação, ela se torna emergência quando eu começo ter esse desabamento, porque aí eu posso ter esse fluido pra dentro da cavidade abdominal, tá? Como que eu resolvo isso daqui? A gente precisa tratar esse descolamento aqui, ó, mucoputâneo. Dependendo da extensão e da profundidade, a gente vai estar decidindo se vai estar tratando com uma cobertura da linha de curativos, tá? Então, geralmente, o que que eu vou ter? Uma situação de umidade, então, a gente vai estar preenchendo, pode estar preenchendo, então, com um alginato ou uma hidrofibra, tá? Que se acomode numa cavidade, ou essa, como é pequena, a gente pode estar usando o quê? Lembra a resina sintética? O pó de hidrocoloide na apresentação de pó, tá? E aí, a gente pode estar ajustando, nivelando aqui com a pasta e aí, acoplando aí a base adesiva, tá? Eu posso também estar associando barreira protetora da pele ao redor da histomia pra estar protegendo, então, de efluente, tá? E a retração? Então, aqui, a retração, a gente teve o quê? O desabamento. Essa pele aqui não tá boa, né? Então, a retração, ela acaba favorecendo também a dermatite, porque é difícil a população, né? Do equipamento, a pele do paciente e acaba vulnerabilizando aí os vazamentos, peristomal. E aí, a gente desenvolve as dermatites, tá? Por que que ocorre, então, a retração? Esse paciente, por ter uma parede abdominal, então, espessa, né? Ou ocorreu um rompimento ali da linha de sutura, né? Ou foi feito com tensão ali essa sutura e aí houve o desabamento, tá? Aí, aqui, situações que pode levar à retração mais tardia. O aumento do peso, a presença de acite, lembra que nós estamos tratando de um paciente com um diagnóstico de tumoração, né? E aí, ele pode ter comprometimento de outros órgãos, inclusive fígado, que pode estar levando à produção de líquido intraabdominal, tensão do mesentérico por crescimento do tumor. Aqui, eu preciso adequar o equipamento e o equipamento que deve ser elegível é a base adesiva convexa. Lembra que, para usar a base adesiva convexa, a gente vai ter que estar associando o uso do cinto, ok? E aqui, a gente vai ter que tratar essa dermatite também. Aqui, a gente observa, bem, pele estomar, uma dermatite úmida, né? E essa pele aqui, ó, ela está toda irritada, né? Então, eu tenho dermatite úmida e dermatite seca também, só irritativa, né? No caso, né? Sem umidade. Aí, lembrando que a gente viu lá na estomia intestinal, toda vez que eu tiver uma dermatite úmida, se eu não utilizar a resina em pó, eu tenho um, se eu acoplar diretamente a minha base adesiva aqui, sem estar me preocupando com essa dermatite úmida aqui, com essa dermatite irritativa, eu não vou ter uma boa aderência da base, tá? vai ter uma durabilidade bem menor. Então, adequado é eu gerenciar, manejar, né? No caso, essa dermatite úmida com a resina sintética na apresentação de pó, tá? E aí, lembrando que eu não vou aplicar o pó, essa resina, onde eu tenho pele íntegra, onde eu tenho pele seca, tá? porque vai reduzir a aderência da base adesiva quando eu for estar aplicando, ok? A estenose, então, essa estenose vem a ser o quê? Esse estreitamento desse estômago, e aí vai estar dificultando o quê? A eliminação. Na derivação urinária, então, o que é comum? Essa estenose ocorrer após um processo aqui de complicação que eu tive peristomal, então, pode ter sido aquele descolamento mucocutâneo, e aí eu fui tratando aquele descolamento, aquela decência cirúrgica ali, né, presente, e aí a gente teve esse estreitamento. Aqui a gente tem uma estenose, mas a gente também tem uma retração importante, né, associada aí. Esse paciente pode ter queixa de cólica, sensação de volume, né, que tem aí uma necessidade de esvaziamento, e ele pode ter, então, a saída repentina do, de conteúdo, né, da eliminação urinária. Pode também ter queixa de dor no flanco e infecção. No caso aqui que a gente, geralmente, a estenose, eu tenho associado também uma retração da estomia, a gente inicia-se, se ainda eu tenho permeabilidade, se eu tenho ainda saída, né, eliminação urinária, a gente pode estar adequando o equipamento aí para uma base convexa. Agora, situações mais críticas do qual o paciente já tem sintomatologia de obstrução, né, ou infecções, esse paciente vai requerer aí uma revisão cirúrgica, tá? O prolapso, também, ele pode ser ocasionado por um, por uma questão no momento do ato cirúrgico ter feito uma incisão excessiva, ou esse paciente passou por um aumento da pressão intraabdominal, e aí eu tenho aí essa exteriorização da alça, né? O que seria esse aumento da pressão abdominal? Esse paciente teve ganho de peso, ou ele atua numa atividade que faz esforço físico, do qual eu aumento a pressão intraabdominal, e aí eu tenho essa exteriorização da alça, tá? Lembrando que essa alça, ela pode ser reduzida manualmente, a gente precisa estar vendo um equipamento que acomode, né, todo esse prolapso dentro da bolsa, de forma que eu não cause trauma, lá no fechamento, né, dele, ou que a bolsa, se ela não acomodar, no caso, ter que dobrar esse estômio, eu posso estar causando uma isquemia, então a gente procura um sistema coletor que acomode, né, todo esse prolapso. E na presença de sinais de isquemia, precisa de intervenção médica, cirúrgica, aí, pra estar atuando. e a dermatite irritativa, né, a dermatite irritativa, no estômago urinário, lembra que esse paciente, ele tá mais exposto à dermatite, né, por conta do fluido, né, que vai estar sendo eliminado aqui. Então, é muito válido a gente tá fazendo o ajuste adequado e o equipamento adequado. Você vê aqui que a gente tem um pouco de retração desse estômago em relação ao formato do abdômen, né, e uma dermatite bem importante com áreas de erosão, né, dermatite úmida, tá, bem extensa, quer dizer, tá havendo contato do efluente com a pele desse paciente, né, a gente precisa, pode ser um problema de recorte, né, inadequado, um recorte maior e aí ocorre a infiltração ou, né, é, uma, um equipamento inadequado, tá, pra esse paciente. É, é importante esse paciente que tá no pós-operatório e ele vai de alta, falar pra ele dessa medida, que ele precisa estar reavaliando, principalmente até os dois primeiros meses, há uma mudança no tamanho desse estômago, principalmente relacionado à redução do edema, né, então, é uma cirurgia que pode gerar bastante edema abdominal e do próprio estômago e depois ser necessário uma readequação do recorte, tá, então, muitas vezes esse paciente, ele sai com molde do hospital e permanece com o mesmo molde e aí ele vai tá, é, desenvolvendo as dermatites por conta do contato do efluente com a pele, tá, e aí, diante de uma dermatite irritativa, a gente precisa avaliar, então, se houve erosão dessa pele, tá, ou não, pra tá vendo quais são os tipos de adjuvante que a gente vai estar associando, tá, e até mesmo usando os selantes, né, são os polímeros de acrílico ou de silicone, né, que a gente também chama de barreira de pele, né, que ele tem essa função de selar, né, de fazer uma barreira, então, aqui nessa hiperemia mais distal, a gente pode tá utilizando aí os selantes, lembrando que aqui nessa área onde eu tenho umidade, a gente vai tá fazendo o uso do pó, como que eu vou aqui, ó, ajustar essa deformidade aqui abdominal, lembram lá dos equipamentos, a gente poderia tá usando um anel aqui, um anel convexo, tá, então, percebe-se aqui que a gente tem uma maior cavidade do que essa área aqui, tá, superior, né, então, um anel poderia tá sendo ajustado aqui, tá, e a gente trabalhar essa dermatite aqui mais distal com o polímero, né, aqui, eu coloquei esse asterisco por conta da referência, tá, aqui é um relato de caso, tá, de um serviço de dispensação do qual eles pegaram os pacientes com derivação urinária, então, relato de caso de complicações do estômago urinário, então, eles orientaram o uso rotineiro, tá, da pasta em torno do recorte da base adesiva, tá, e aí, o que que eles observaram? Que esses pacientes que faziam o uso da pasta, né, pra aqui, peristomal, eles tinham um maior tempo de aderência da base adesiva e menos complicações peristomal, tá, do que os pacientes que usavam apenas a base adesiva, e isso independente de ter complicação prévia ou não, tá, então, é um artigo interessante que vocês podem estar acessando aí e estarem lendo, tá, então, esse serviço, ele, ele identificou essa indicação de uso rotineiro no caso das derivações urinárias, estomas urinários, tá, e aqui, a dermatite alérgica, então, vamos dar uma observada nessa, nessa imagem de internet, tá, gente, vocês buscam e vocês encontram ela lá, o que a gente consegue diferenciar, é, se trata de uma dermatite pura fluente ou se é uma dermatite alérgica, observe-se que aqui, ó, peristomal, eu não tenho nenhuma lesão, eu tenho uma pele íntegra, então, o efluente não entrou em contato aqui, então, o que a gente tem que observar? Aonde, olha, eu tenho o formato da dermatite, exatamente o formato da base adesiva, tá, e o que que isso me indica, então? Lembram dos equipamentos que eu mostrei para vocês, que podem, na região central, ser compostos de resina, e na região mais distal, eles serem compostos de adesivo microcoroso, então, no caso, esse paciente, ele desenvolveu um processo alérgico ao adesivo microcoroso, tá, então, a gente vê certinho o formato da base adesiva, tá, então, é o formato que a gente vai observar na pele desse paciente, nos vai orientar para distinguir entre uma dermatite alérgica relacionada à base adesiva de uma dermatite irritativa do contato com o efluente, e aí a gente vai avaliar, é uma dermatite que eu tenho só hiperemia, né, um eritema, ou é uma dermatite que eu já tenho aí erosão, e eu posso até ter ulceração, né, comprometimento da derme mais profunda, né, como agravante. E aqui a gente precisa o quê? Substituir o equipamento, né, além, claro, da gente estar podendo usar aqui o creme, né, barreira, porque eu não tenho rompimento de pele ou um selante, e trocar. Então, eu não posso só usar um selante, uma barreira protetora, e persistir com o mesmo equipamento que o paciente desenvolveu um processo alérgico, ok? E esse paciente, então, pode ter eritema, edema, aqui a gente observa, estão vendo aqui um abaulamento, uma elevação, né, então a gente tem presença de edema, e aí a gente ainda pode ter, ó, abrasão, e essa lesão ser sangrante, né, ter pápulas, vesículas, prurida e queimação. Então, imagina o desconforto desse paciente diante de um processo alérgico, tá, então precisa estar substituindo e a gente pode estar realizando, então, esses testes de sensibilidade com os outros equipamentos e observando se estar optando, né, pelo menos alergênico. E se esse paciente, né, manter esse processo, mesmo com creme barreira, mesmo com selante, mesmo substituindo o equipamento, pode ser necessário aí o uso de um corticoide tópico para estar resolvendo esse processo inflamatório instaurado, ok? Então, fica aí para os casos, restrito aos casos mais graves o uso do corticoide tópico, do qual ele não respondeu às situações que eu falei para vocês. E foliculite também pode ocorrer no estômago intestinal, né, que é a inflamação dos folículos pilosos, lembrando, sempre orientar aquele paciente, né, principalmente os pacientes aí masculinos, né, não realizar a tricotomização, né, desses pelos, sempre a tonsura, né, então, sempre cortar esse pelo bem rente à pele para estar evitando, então, a foliculite. Lembrando que esse processo inflamatório também pode ser desenvolvido pela remoção agressiva da barreira, né, da base adesiva. Lembra que a gente falou da orientação de como remover? A remoção da base adesiva da estomia intestinal é a mesma orientação da remoção da base adesiva da derivação urinária, precisa ter esse apoio da pele, preferencialmente dia da troca do equipamento, durante o banho, para que a gente sature, umedeça essa resina com a água do chuveiro, né, e uma remoção lenta, porque eu posso estar causando abrasões, removendo essa pele durante uma remoção não delicada, tá, numa remoção mais agressiva após ter rompimento de pele. E aqui, lembra da vulnerabilidade pela própria composição da urina? A gente pode ter as dermatites fúngicas, tá, e aí o fungo mais comum é a candidíase, né, a lesão fúngica por candidas. Aí aqui, ó, então por que que eu posso ter uma dermatite fúngica? Por conta da manutenção dessa umidade, então recorte inadequado, mantém a infiltração e eu posso ter o desenvolvimento, o crescimento fúngico. eu também, esse paciente também pode estar mais vulnerável, né, a ter lesão fúngica quando ele está num processo de uso de medicação imunossupressora, né, como quimioterapia, uso de antibiótico, uso de corticoide, tá, e aí eu tenho uma alteração da flora dessa pele e vulnerabiliza esse paciente a ter essas lesões. O que que vai caracterizar eu estar identificando essa dermatite fúngica? Gente, forma pústula diferente da dermatite irritativa, eu não tenho formação de pústula, tá, aqui tem queixo de prurido, tá, queimação, ardor, tá, vai ter a presença do eritema e eu posso ter formação de crostas, tá, nessas áreas. Estão vendo aqui, ó, as pústulazinhas, tá, então, o que distingue da dermatite irritativa. Eu preciso manter essa pele seca, então, observar o que que está gerando essa umidade, será que é o tempo de utilização que esse paciente está fazendo do equipamento, será que a exposição durante o banho, a não proteção do equipamento para o banho, o recorte inadequado, será que eu tenho uma protusão boa desse estômago? Tudo isso precisa ser considerado, tá, então, protusão, recorte, né, o cuidado diário desse paciente e no caso de ser um estômago, lembra, um estômago plano ou retraído, né, eu tendo vazamento, né, eu preciso usar a base adesiva convexa, tá, então, é comum nessa situação eu ter o vazamento de efluente da urina aqui abaixo da base adesiva, tá, aqui, essa situação aqui, ela só é encontrada em derivação urinária, tá, que é os depósitos de cristais de fosfato, estão vendo aqui, branquinho, tá, lembrando que essa situação aqui esbranquiçada é de excesso de umidade, maceração, tá, então, tá ocorrendo vazamento, está ocorrendo infiltração, e esses cristais em relação ao ácido úrico que é depositado, então, eu preciso fazer uma boa higiene dessa pele para estar removendo esses cristais, mas eu preciso resolver esse problema da infiltração, então, fazer essa avaliação, estão vendo que esse estômago aqui, ó, ele está bem plano, tá, e a gente tem algumas dobras e irregularidades, então, eu preciso corrigir isso daqui, então, esse paciente, ele é candidato ao uso da pasta, ele é candidato ao uso do equipamento convexo, o uso do cinto, para a gente estar revertendo essa situação, conforme a gente tira o paciente desse contato excessivo da umidade, a gente vai revertendo essa situação, e aqui as lesões pseudoverrucosas, tá, observada aqui nessa imagem, é uma lesão benigna, tá, secundária é o contato contínuo do efluente, né, então, aqui a gente tem, olha o excesso de umidade aqui, e uma mudança até da coloração da pele, observe-se que em ambas as situações, aqui não tem, aqui com depósito de cristais e aqui não, tá, lembrando que, ó, é um estoma rente à pele, tá, ó, tem um pouquinho de retração também, né, então, eu preciso fazer o quê? Uma adequação do equipamento, para a gente estar revertendo, então, essas situações. Aqui, só para demonstrar, lembra lá da imagem, né, dessa, da lesão? Então, toda a área onde eu tive rompimento da pele, foi utilizado o equipamento adjuvante de resina sintética em pó, estão vendo? O pó aplicado, né, então, aqui a imagem não demonstra muito bem, aí, aqui, ó, uma resina em pasta, tá, acomodada aqui bem, para a gente reorganizar, né, tornar mais linear, né, o ajuste do equipamento. E aí, com o uso do equipamento adequado, tá, você, a gente consegue reverter essa situação aqui de, de uma dermatite irritativa, ok? Concluímos. Hoje foi mais curto, né, conseguimos aí concluir no, no, no horário, tá? Esse é meu contato, esse é meu e-mail, eu estou disponível para vocês, na, através da teleconsultoria, se vocês tiverem algum caso de paciente queiram discutir, pode estar enviando, né, e a gente vai estar respondendo e discutindo o caso. E dá para a gente abrir para a pergunta, se alguém tiver algum questionamento, e relembrando a todos da, da importância de vocês se inscreverem para a prática, né, eu acho que venha a consolidar tudo o que foi apresentado aqui para vocês. alguma dúvida para a gente encerrar? Tem as referências. Não? Todo mundo sabido de tudo? Bom, gente, eu agradeço aí a presença de vocês, de terem disponibilizado esse tempo, né, para estar aí ampliando, né, o conhecimento do cuidado a esses pacientes que estão tão vulneráveis à complicação e que são tão carentes de informação. Então, todas essas informações, né, essas orientações, elas são muito importantes, né, muito valiosas para esse paciente, porque ele vai passar um momento de adaptação e reabilitação e ele sendo treinado, né, para o manuseio e para esse cuidado diário, de higiene, como resolver essa questão noturna, quando esvaziar a bolsa, né, o recorte, tem muita dúvida. E não esqueçam de estar passando para ele qual é o padrão de normalidade, né, desse estoma e dessa pele peristomal, tá? Então, assim, eu preciso ter uma pele íntegra, não é esperado, né, porque esses pacientes, eles acabam acreditando, ah, a urina está entrando em contato com a pele, é assim mesmo, é assim mesmo, eu ter a lesão, eu sentir dor, eu sentir ardência, tá? Então, a gente precisa estar passando essa informação, porque ele pode estar achando que isso é um padrão de normalidade, ele ter que conviver com essas dermatites e as outras complicações que a gente apresentou, ok? Alguma dúvida? Não? Nossa, a aula está gravada, então vocês podem me assistir de novo, de novo, de novo. Deu, Eldor? Contato? Telefônico? Peraí que a gente vai passar, então, o contato telefônico para vocês, para esse agendamento da prática, e aí vocês podem estar tirando as dúvidas, né, em relação à vinda, à data, né, ao período de capacitação. Então, aproveitem muito a enfermeira Kellen, né, ela vai estar agendando pacientes, então, esse contato direto com o paciente, essa orientação, o contato com o equipamento, né, então vocês passaram por esse momento de instrução, né, teórico, né, dos conceitos, né, e do que vocês vão estar esperando, e qual é a conduta, mas nada do que a gente vivenciar, né, ali junto com o paciente a sua problemática. Então, o contato é 33181688. Vou repetir para vocês reconfirmarem. 33181688. Então, 1688 o final, tá? Mais alguma coisa? Não? Então, é isso, gente, eu fico à disposição de vocês, né, para dúvidas via teleconsultoria, ok? Ah, mais uma coisinha bem lembrada, vocês vão receber um outro convite para um novo momento nosso aí, vai ser lançado um curso, tá, na área de tratamento de lesões, né, e já está tudo pronto, o curso, são quatro módulos, né, e dentro aí de um mês o curso vai estar sendo iniciado, tá? Eu que vou estar ministrando, então, esse curso na área de feridas, ok? Então, sintam-se todos convidados, vocês vão receber o convite e aí vai ser necessário também esse processo de inscrição, ok? Então, agora deu, encerrado mesmo, obrigada para todos, bom trabalho, sucesso aí no trabalho e na dedicação aí com cada paciente que vir com histomia intestinal e urinária para vocês, ok? Tenho certeza que vocês vão estar fazendo grande diferença na vida deles, estando compartilhando o que a gente discutiu aqui hoje e desenvolvendo ao máximo a sua autonomia no manuseio, no cuidado diário do seu estômago, ok? Então, até mais, então. Tchau! Builder?